...passado. Ela vem aqui pro café porque era o que ela fazia os domingos. E 13 de outubro foi num domingo. Ela não faz ideia de que já faz mais de um ano. Mas ela lê o jornal, não lê? É um jornal especial que o pai deixa na varanda toda noite. É do dia do acidente dela. Ele mandou imprimir centenas. Lucy faz a mesma coisa todos os dias. E é isso que acontece todo santo dia. E quanto tempo até a memória dela voltar? O médico diz que talvez nunca volte. Ah, então... O que está me dizendo é que... É a garota perfeita pra você. Como assim? Pode passar o dia todo com ela, sem se apegar, porque ela... O vô dela parte toda noite, só tem um problema nisso. Qual é? É maldade. Não, não é não. Se encontraram, saem, namoram sem apegos, ninguém se magoa. Um dano no cérebro? Deixa de ser tarado. Tá bom, vou concordar com você. Mas faria bem a sua saúde, Ronaldinho. Você não se permite namorar uma garota há muitos anos. Agradeço a sua preocupação, meu querido, mas me deixe em paz. Ah, você faria o mesmo que o pai dela faz. Daria a ela um ótimo dia, e quando fosse a hora de partir na sua viagem, puf! Você partiria, e ela nem se lembraria. Eu não sei se eu entendi isso de puf, mas acontece que eu não sou bom de puf. Você pode demonstrar um bom puf pra mim? Dá pra parar. Tudo bem? Amendoinzinho, o que veio fazer aqui? Eu só vim dar um oi pra Lucy. Prometo que eu não vou fazer nada demais. O que a Sue disse? Ela disse que se eu falar com a Lucy, você me mata com a machadinha. Ela é que manda, primo. Mas não liga. A Lucy nem ia querer falar com você mesmo. Ah, e como é que você sabe? Não está na discoteca. Ela não quer ninguém dando em cima dela no café da manhã. Que é assim se for Henry Ross. Quem é esse? Quem é? Sou eu. E eu aposto 20 pratas que eu faça ela tomar café comigo de novo. Eu tô. Tô valendo. Já temos. Eu e o Nick fizemos uma aposta. Você pode confiar em mim. Calma. Por que você não faz assim? Bota um palitinho aqui, dobradiça. Agora tá legal, podem entrar e sair. Ah, escuta, de onde você vem é comum meter a mão assim desse jeito na comida dos outros? Eu sou daqui mesmo. Por quê? Você ia comer? Ah, desculpe, bom apetite, hein?